Ei gente, tudo bom? O vídeo de hoje é resenha e a resenha que eu trouxe pra vocês é desse corretivo novo que é da linha Nude da Ruby Rose, né? Que é a versão Nude, né? Os corretivos cor de pele que era nessa embalagenzinha aqui, ó, de que tinha os corretivos coloridos aí todo mundo falava, gente, a Ruby Rose podia lançar desse formato aqui com a qualidade desses corretivos coloridos, só que cor de pele então quando eu achei, gente, quando eu vi que lançou e achei, eu falei tem que comprar um, né? Pra testar porque eu sou apaixonada, perdidamente apaixonada por esse daqui esse daqui é a cor 4, que é o mais rosinha, mais coralzinho, pra camuflar a olheira e hoje, como vocês podem ver, estou sem maquiagem que é pra vocês verem como que ele funciona sozinho eu já adianto pra vocês que ele é maravilhoso e se você quiser ver como que ele fica na pele, é só continuar assistindo então, gente, pra começar, o corretivo ele é assim ó, depois eu vou dar um zoom melhor pra vocês verem tá? Ele é na mesma embalagem dos corretivos coloridos e ele, se eu não me engano, ele tem a cor L1, L2, L3, L4, L5, L15 do mesmo jeito que eram os outros corretivos com aquela embalagenzinha de gloss tá? Então, ele é assim e ele vem assim, ó aí aqui você aperta e sai produto tá, ó, você aperta assim, ó, deixa eu dar um zoom ó, aqui você aperta e ele sai produto aí aqui, ó, vocês já vão ver que ele é bem cremosinho tá? E ele é maravilhoso, gente, estou amando e eu vim comparar ele com vocês com esse daqui da Vult que é um corretivo que, assim, virou meu favorito pra usar no dia a dia eu quero um corretivo de alta cobertura, sequinho, que dure o dia inteiro só que por aqui, gente, esse corretivo da Vult, ele tá custando em torno de 40 reais e o da Ruby Rose, eu ainda achei caro achei ele por 15 reais se eu não me engano, no site tá 10 reais ou 12 tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão achar aí por perto da casa de vocês bem mais barato, porque como aqui eu disse o povo gosta de enfiar a mão, né? Então, aqui pra vocês verem, ele é assim, bisnaguinha ele tem... deixa eu ver aqui quantos ml? 13 ml, tá? o meu é na cor L4 e outra coisa que eu preciso falar com vocês esses corretivos, nessa versão aqui, eles oxidam o que é oxidar? é escurecer depois de secar então, toma cuidado com isso, tá? porque igual o meu, geralmente, naquela embalagem de gloss eu uso ele na cor L3 e quando eu testei, assim, eu testei na mão não façam isso, tá? mas eu testei na mão só pra ver como é que ele ia reagir mais ou menos na pele e vi que ele oxidava muito então, eu peguei a cor L4 e que se aproxima bastante desse daqui da Vult que é a cor B126, tá? e assim, deu super certo uso no dia a dia e vamos lá aplicar esse negócio pra não ficar longo esse vídeo, né, galera? porque eu só faço vídeo longo, né? sou dessas tipo Alice Salazar gosto assim gente, eu passava o dia vendo os vídeos da Alice, tá? falo mesmo mais 40 minutos de vídeo então, vamos lá vamos à aplicação e aqui, ó, vamos dar um close na olheira do ser humano vou diminuir um pouquinho a luz pra vocês terem noção tá, gente? de como esse negócio funciona tá, pra vocês verem e aí, pra vocês verem um pouquinho mais da minha olheira que é, assim, minha olheira, gente ela é funda ela é amarronzada com o rosto não sei eu só sei que nem de família que eu peguei esse trem mas, né, vamos lá aí, agora aí a gente aperta assim, ó pra sair produto e eu vou ó e vou aplicar aqui como eu sempre falo com vocês em formato de triângulo tá e aplico assim mesmo, gente ó bastante porque é pra cobrir a olheira mas aí a gente vai ver ele tem assim, gente uma textura muito gostosa de aplicar assim, do jeitinho que é do colorido e com a esponjinha da Belize eu vou dar batidinhas aqui pra gente uniformizar esse corretivo aqui tá essa cor ela é bem amarelada o que eu gosto tá porque eu sou morena e eu sempre falo isso com vocês eu gosto muito de corretivo amarelado mas pra camuflar olheira antes de base eu tenho gostado muito desse da Ruby Rose gente não tenho trocado por outro e ela ou da Mary Kay perdeu assim sem mais nem menos perdeu mesmo porque sem igual e aqui ó pra vocês verem gente olha isso aqui gente quer ver resina de corretivo venha ver meu vídeo porque gente eu tenho uma olheira absurda e pra quem gosta de corretivo de cobertura alta vai a mais daqui ele fica super sequinho ele dura o dia inteiro não incomoda o negócio é maravilhoso gente ele sinceramente eu tô apaixonada então assim o da Vult ele tava me servindo pra eu não precisar usar base durante o dia então é só que assim é um corretivo mais caro se você for usar todos os dias é um corretivo que vai sair mais caro então assim pelo da Ruby Rose né galera vamos de Ruby Rose então assim ó ele não promete nada tá ele não vem falando nada na embalagem dele só fala que ele é válido por 12 meses tá vale até validade tá dia 2022 mas depois de aberto vale por um ano aí e a minha cor é a L4 pra vocês verem como que ele fica eu vou aplicar o da Vult agora o meu é na cor B126 desse lado aqui né do meu lado esquerdo pra vocês verem como que ele se comporta o da Vult também é de cobertura alta é HD tá e ele vamos comparar aqui ele também é mais amareladinho que eu gosto que eu já falei com vocês tá o meu já tá quase no final eles tem até a textura mais parecida eu só acho o da Vult um pouquinho mais líquido parece mas assim gente maravilhoso vou aplicar como ele não tem esse aplicadorzinho ali tipo um pincelzinho eu vou aplicar assim com o dedo e depois vou vir dando batidinhas com a esponja ó e aqui vocês estão vendo que ele já vai oxidando um pouquinho ele já vai escurecendo um pouco vou vir pro outro lado da esponja esse daqui tá sujo esse daqui é a cor né vamos usar a carteira gente lá e vamos dar batidinhas aqui pra vocês verem o da Vult ele não oxida tá do jeito que ele tá aqui que ele sai da embalagem ele continua a mesma coisa e eu sinto que o da Vult assim dá uma leve iluminada por não oxidar o da Ruby Rose é como se ele penetrasse na pele da gente e ficasse a cor certinha da pele mas aí tenta ver na loja o que fica melhor pra vocês ó e aqui assim pra vocês verem terem noção deixa eu chegar mais perto aqui pra ver né gente galera assim eu tô apaixonada eu vou tentar diminuir um pouquinho mais pra vocês verem um pouco melhor tá eu acho assim cobertura a mesma coisa eu não acho ó o da Ruby Rose tá acumulando um pouquinho aqui mas depois de selar com pó ele vai ele não vai mais acumular na linha de expressão porque ele é um corretivo muito levinho levinho na textura gente mas ele cobre muito bem e o que eu tenho gostado muito desse corretivo e assim gente entre o da Vult e o da Ruby Rose eu não troco o da Vult também mas assim pro dia a dia pra trabalho pra gente eu sempre falo com as pessoas assim quer investir num produto pra você ter que usar todos os dias você gosta de maquiagem mas tem que se maquiar todos os dias por exemplo não fica sem um corretivo então investe num corretivo um pouco mais barato porque assim você não vai precisar gastar seu produto mais caro né no dia a dia né galera então assim esse corretivo da Vult eu também não abro mão mas o da Ruby Rose com certeza pra gente que trabalha a semana inteira vamos de Ruby Rose né e esse daqui com certeza sim vou continuar usando só que agora pra ocasiões mais importantes né então pra vocês verem aí como que ele fica maravilhoso tô amando ele tá voltei com a luz normal agora mas pra vocês verem gente eu não sinto diferença de um pro outro a única coisa que eu falei com vocês é que eu acho que o da Ruby Rose oxida um pouco e o da Vult ele continua da mesma corzinha e assim eu acho que cobre igual tá não achei diferença de um pro outro pra mim cobre igual tem a textura muito parecida é super levinho fica super sequinho eles não são de acumular muito na linha de expressão tá não são e só aqui um pouquinho da Ruby Rose mas tem que selar com pó eu não sou uma pessoa que usa corretivo e não sela eu sempre selo com pó tá então pra vocês verem melhor assim gente tô amando apaixonada vou fazer uma maquiagem que é rapidinho e a gente já volta então gente esse foi o vídeo de hoje tá comparando o corretivo nude da Ruby Rose com o da Vult a não ser gente assim se você quer um corretivo é gastar um pouquinho mais em corretivo que seja bom também o da Vult é maravilhoso eu amo ele o meu é na cor B126 mas agora você que assim o corretivo da Vult ele custa uns 40 reais aí o da Ruby Rose 15 né você ainda tem 40 reais menos 15 você ainda tem 25 reais esses 25 reais no próximo vídeo você vai ver do top 5 paletinhas até 25 reais que você pode comprar ou seja nenhum corretivo você pode ter um corretivo tão bom quanto e mais uma paletinha pra você completar o seu kit né gente então é isso eu gostei muito desse corretivo eu tenho amado muito e essa é a maquiagem que eu tenho feito durante o dia eu só mudo o batom mesmo tá coloca às vezes um batom mais neutro mais rosadinho depende do dia que eu tiver afim que como é batom nude gente eu fico muito indecisa mesmo tá mas assim vocês podem ver aqui que o da Vult ele fica um pouquinho levemente mais iluminado e o da Ruby Rose é como se ele meio que se adaptasse entendeu e assim gente amo mas com certeza o da Ruby Rose vai ser sempre a minha escolha pro dia a dia né então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram desse vídeo deixem o joinha de vocês se inscrevam aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo